Seja bem-vindo ao canal Câmera em Ação, o JTN. Olha só, nesse vídeo eu quero falar sobre a Nena e o Zezé. A mudança que está havendo na vida do Zezé. Lembrando que quem tem transformado a vida do Zezé tem sido o Ivan Borgatti. E dessa forma, chegou uma pessoa para agregar valor, para ajudar muito mais o Zezé, que é a dona Nena. Essa mulher, a qual ela é uma pessoa que a gente vê também, ela é simples, humilde. Claro que muitas pessoas têm se perguntado sobre a história da Nena, querendo saber, conhecer mais a Nena. Bem, olha só, a Nena, ela chegou para fazer assim, mostrar para o Zezé o quanto a vida é bom. Então, o Zezé hoje, ele já está fazendo várias coisas que ele não fazia antes. O Zezé só conversava, falava com o Ivan, mas depois que a Nena chegou, o Zezé, ele é aquela pessoa totalmente diferente. Conversa, dança, brinca e conta história. Então, nós vemos o quanto a Nena é importante na vida do Zezé. Acredito que não só eu e outras pessoas veem que a Nena é importante na vida do Zezé, mas você também que está nos assistindo nesse momento. Acredito eu que você também vê a Nena como uma pessoa muito importante para o Senhor Zezé. Não é isso? Então já comente aí se você concorda, tá ok? E é isso, gente. A mudança na vida do Zezé. A cada dia que se passa, a gente vem vendo essa mudança aí na vida do Senhor Zezé e da Dona Nena. Fico por aqui, me despeço de vocês, não quer perder os próximos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos. E até o próximo. Tchau, tchau.